Olha aí, amigão Play Now! Fala, amigão Play Now! Puxa, Play Now! O mito! Começa a colher na algodão hoje! Vamos colher algodão Play Now! Canal topa esse amigão Play Now, nosso amigão Fábio Oliveira, hein? Passa lá, tropa! Só vai, né, Play Now! Ave Maria! Bora! Colher algodão! Chama no algodão, amigão Play Now! Tá ligado! Tá aí o nosso amigão Fábio Oliveira, hein? Já acho que o Fábio vai entrar aí também, tropa! Salve Play Now! Beleza, meu parceiro? Tamo junto, hein? A gente tá mais rushando aí no Farm 19, hein? É, tô passando com a nossa amigão Fábio Oliveira, hein? É, lenda! Cara, o cara vai passando e o bicho deixa os pés e tira só o algodão, né? Isso! Caraca, hein? Ó o cara, hein? Que.R a terrorista! Fala, Fábio, seu louco! Fala, Fábio! Beleza, tio? É, estamos aqui na fazenda, hein? Como promotido! Eu e nosso amigão lá é o Game, hein? É, é Play Now! Tá ligado, hein? Puxa lá que travou! Esse aí é o Play Now! O método! Muito obrigado a cara que tá deixando o likezão maroto aí forte, tá ligando pra nós tamo junto é nóis, tropa! Não pegou o Fábio Oliveira? Tá em lá aqui também, tropa! Passa lá, hein? É, só tem uma máquina pra colher o algodão, hein? Ah, eu vou plantar. Vem quase só! Que.R a terrorista! Mas se quiser comprar outra que o bicho é meio longo! Bravo! E eu que acordei antes da hora, KK! Pois é, né, doido? E pior que tu só trabalha dez horas, miserável! Acorda uma hora até essa antes do antes do horário certo! Parece muito bem, Didi! Parece que na parte de dentro dá um lagzinho a mais, né? Isso! O Mário do meu tá 60 FPS, tá de boa! Coloquei a resolução do momento aí, ó! Mas tá de boa por enquanto! Tá rodando o filme! Que.R a terrorista! É uma porcaria, KKK! Vou tentar dormir mais de um pouco! Pois é, né? Desde que tu não durma não serve isso! E aí? Ué! Esse trator que tem esse rebote verde aqui, aquele lá, pra fazer um negócio de palha, é? Coloquei a palha! E aí, mangro play não! Fala tu play não! Ô, meto! Vai jogar não play não! Você não tem o farm 19 não! Que.R a terrorista! Dormir no serviço nem tem como! Que.R a terrorista! Dormir no serviço nem tem como! Mãe! Não te riega não, não te riega! Bom! Detalhe o que tem aqui é que é, não caminhão em um trator, ó! Aí o obviamente! Muita diferença com um caminhão. É É o tritô Vamos na coleta de algodão Que ponto é reterrorista Só o barulho dos caminhões KKK Quando você colhe o algodão Sai os fados de algodão É pra sair O lugar não tá saindo Ah, tá fazendo um agora Eu acho Ah, também tá em 12% agora Caraca, velho Tá 12% Ah, e pra nós pegar o algodão Nós temos que arrumar a máquina também, né? Pra tudo Caraca Pra trabalho, troca Eu não pei não É, muito obrigado a galera Que tá deixando o like maroto aí, troca Aí sim, play não É isso aí mesmo Tá, agora como é que faz aqui Tá 100% Fazia palha Aqui Ah, que eu tenho que aumentar mais Seu volume aqui no discone Ah, é o microfone mesmo Você tem que torcer na perna É, como é que eu faço Pra poder mexer nessa palha aqui Pra fazer as palhas no caso Você tá, você tem que Você quer Colher a palha, não? Não Já deu 100% Tem que fazer o que? Com o rebote aqui Ela já tá 100% Sim, já deu 100% Você tem que colocar no Nossa, eu não sei onde boto Se eu não me engano Ou você vende Ou você coloca no silo, não? Mas palha Eu pensei que vai Ah, não, velho Eu acho que tem que comprar um negócio Pro cara É, porque isso aqui vai dar de ração Pra animal, né? É, viagem Se eu não me engano Nós temos que comprar o O bicho de fazer Que bota palha Bota 3 coisas nesse negócio Ah, agora eu não sei o que é Alguém sabe aí Troca, ajuda nós aí É tipo um negócio Que o cara bota Olha o que eu não me engano Deixa eu procurar Agora, palheiro Tem um palheiro Nós temos que comprar um palheiro, não? Acho que é isso É É Onde é que o diabo Vou botar isso aqui Vou botar um palheiro Se eu botar aqui Perto do silo Eu acho que fica muito rindo aí Essa terra aqui não é minha, não? Oxi Oxi, não é minha, não, velho Deixa eu ver Vou botar um palheiro Essa terra aqui é minha, mano Ah, eu acho que eu vou botar aqui, Fabio Olha Uma marra aqui é foda Não sei se eu boto aqui Caraca, eu boto aonde? Não sei onde é que eu boto Será que eu boto, troca, palheiro? Será que se eu botar aqui dá certo? Perto do silo Aqui atrás do bicho aqui Ah, seria melhor aí mesmo Mas não, não, não bota Esse terreno não lhe pertence Oxi, eu não comprei não Mas tá comprado Pera aí Ah não Mas vou comprar agora Cadê? Vou comprar essa terra Vou comprar logo essa Esse aqui também vou comprar Tem dinheiro Aqui também Tem dinheiro Ó Deixa eu desligar a máquina aqui Pegar o palheiro agora Agora bota aqui, ó Vou botar aqui perto da estrada, né? Aqui Tem Aí nós temos que ir no Pajazismo aqui Fazer uma estrada É, bom Não, depois eu Faz o seguinte Tem que mexer na decoração Aí a estrada eu faço com esse negócio aqui O arado E aí, Magão Play? Não Como é que o cara muda aqui? Tá Deixa mais Como é que você muda de Deixa eu ver aqui Tab 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 O tab Muda de que o tab Não muda nada, não Não muda o né, diva aí Mas você quer mudar? Não, pera aí Tem aqui O C muda de De forma Ah, aqui Muda de forma Deixa eu ver O que é o que é o formato? Nossa A viada é agora Pra desfazer Nossa A viada é agora Pra desfazer Caraca Nossa Mano Eu fiz Foi um morro aqui Vai Não dá o raio Não dá força Eu fiz Eu fiz Ficou uma montanha Aqui 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 Abaixo Vamos lá Vamos lá Eu quero mudar Não Eu quero mudar A pintura Como é que eu faço Para mudar a pintura Vou mover, levar, X, mudar, ah, o X, tá aqui, cheio, nossa life tá caindo, acho que caiu aí, tá de boa, troca. Aí, beleza, vou fazer aqui, é especial, velho. Tchau, tchau. Pronto, acho que aqui tá bom, né? Legal. 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 Eu coloquei uma coisa aqui, não sei o que é que eu diminuo isso aqui, um barco. Eu coloquei um barco, um barco, um barco, um barco. Eu coloquei um barco, um barco, um barco, um barco. Eu coloquei um barco, um barco, um barco. Eu coloquei um barco, um barco, um barco, um barco, um barco. Eu coloquei um barco, um barco, um barco. Eu coloquei um barco que é que eu coloquei. eu vou passar um arado vai dar muito trabalho vou vender essa máquina pegar um tempo que eu tenho um arado completo aqui passar primeiro tem que colocar o calcário eu vou passar no calcário enquanto você vai já tem calcário na loja? ainda tem no trator que está parado ali perto do silo acho que tem pouco só deixa de 50% nada que eu não usei volta aqui 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 agora é isso que está todo calcário que o cara não vê, ele tem mais ou menos na base já passou nesse aqui no terreno um já no terreno você está no terreno dois né, eu estou no terreno seis isso, eu estou falando, só que eu passei calcário e arpinto arado, foi no terreno um terreno um é que tem nada do que a base do seu caraca, eu botei o bicho todo turco ok Vou pegar direto, passando os dois terrenos Esse terreno já está apontado Já foi passado 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 o resto a hora de sair Acabou, mas dá para chegar no fio, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, hora de zero, não para não. Olha o ruchadão trópico, quase deu para terminar, tá bom, está na loja agora. Pô, deveria poupar aqueles tanques não, aqueles tanques sem calcário não. Tem, tem tanque. Só tem fertilizante, fertilizante sólido, fertilizante líquido e semente. EBS, ervedecida, só tem ervedecida, não tem não, vai ter que buscar mesmo. Beleza, beleza, decoupar a oficina. Dá para colocar aqui, né? Ah, até estátua no meio. Já coloquei com outro. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A life melhorou aí, a lenda. Tchau, tchau. a resolução do jogo deixa o like aí maroto, que tropinho, rapaziada não está jogando em TS eu comprei uma oficina e comprei... é, comprei uma oficina de vez em quando tem que ajeitar as máquinas eu já comprei uma oficina eu já comprei vou dar uma pegada descendo aqui vou dar uma pegada descendo aqui deixa dar um lagzinho aqui para estar fazendo né é, um pouquinho é mais pesadinho para o bicho renderizar eu já comprei vamos lá Muito bem. Vamos não calcar a tropa Legal subindo aqui 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 e o negócio dá uma adubagem né o cabelo botar adubo aí é mais demorado né isso mas o adubo é mais pra plantação entendeu é um terreno aqui acho que tá pronto pra colher deve ser soja o 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